o telefone tocou o vencedor chegou vamos ver quem é ação dois vencedores só e então no twitter um se assina arroba oceaga e o outro arroba lfb web luiz felipe então eu não sei que eu acho que os dois vão ganhar camisetas e pôster está na telefônica vocês procurem os caras e a camiseta é essa aqui e o pôster pai melissa matos pois o autografo ali uma caneta especial né duas coisas que eu nunca consegui usar na minha vida foi super bonder nunca consegui colar nada e escrever com essas canetas também não vamos ver se hoje é meu dia de sorte luiz felipe ó escreveu é luiz com s ou com z valeu luiz felipe abraços um 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 então tá vou tocar a última e já agradeço rapaziada queria agradecer também quem tá acessando o blog e o lendo deixando os comentários os comentários são maravilhosos e enriquece muito texto tem aprendido muito e terça-feira vou postar e sobre esse disco filmes ligar a canção de amor e eu vou tá lugar com a conexão bem precária talvez me atrasse um pouquinho talvez nem consigo apostar mas faria tudo o possível para manter nosso encontro e e e e e